Opa! Fala aí seus doideiras! Tudo beleza aí com vocês? Tudo tranquilão, cara? Que é o passo largo falando, né? Vocês estão vendo aqui uma mascarazinha nova, né? Bem da hora por sinal. Mas é assim ó, gente. Vou falar aqui simples e rápido. Essa semana não vai ter vídeo assim de conteúdo, nem de multitame, nem de gameplay. Pelo simples fato de que aconteceu uma cagada do cacete. Uma cagada extrema que aconteceu. A minha placa de vídeo morreu. Pois é. É isso mesmo, mas graças a Deus eu já resolvi esse caso. E esse vídeo é justamente pra mostrar isso. Não, olha, esse cara me vem passar de carro bem agora. Como vocês puderam ver, deu um atraso nos vídeos porque o meu PC morreu. Olha, ele não tá no lugar dele. Olha, ali tá o meu Nintendo Wii, só por curiosidade. O meu PC tá bem ali. Tá aqui, né? O que aconteceu foi que a placa de vídeo dele morreu, né? Então, a minha placa de vídeo anterior era essa aqui. Era boa até. Vocês viram como é que era nas gameplays. E agora eu consegui pegar uma maravilha dessa daqui, ó. Só que não vai usar tudo a força, vocês entendem? Aí ó, tá dentro o plastiquinho aqui. Aqui tá as paradinhas, né? Os cabos. E aqui tá a placa. Porra, tá tudo engolhado. Bom, galera, aqui é a minha placa antiga. Aqui, como vocês estão vendo. Entendi, ó, galera. Aí você diz, ó, passou o larga. Pô, o que aconteceu com ela? Cara, simplesmente ela morreu. Danificou a memória dela. E deu só cagada, cara. Começou a bugar as cores e tudo eu mostro aí no vídeo. Bom, agora eu retirei do plástico. Nossa, brinca com a bichona aqui, ó, cara. Bom, quero ver. Quero ver se vai valer a pena esse negócio aí. Vamos botar esse negócio aí então agora. Porra, velho. Um detalhe que eu percebi é que ela vem com proteção ali, ó, cara. Quase que enfei com a proteção junto. Bom, galera. Aí tá parada. Vocês podem ver. Pô, ficou bonito mesmo. Só minha plaquinha de rede ficou na frente ali. Mas é isso aí. Agora vamos fechar o bagulho aí. Ó, ali eu já liguei, né? Tá instalando ali. Eu já tô deixando instalar o driver. E aqui uma coisa que eu esqueci, ó. Vocês já viram o meu vídeo do reset lá no começo do canal. Vocês não sabem. Essa placa de vídeo aqui, cara. Sabe o que eu vou fazer com essa placa de vídeo, cara? Sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou guardar, velho. Essa placa de vídeo me ajudou muito. Porra, ela me quebrou muito tempo, galho, cara. Vou guardar ela com uma memória. Uma memória de tudo que eu já passei com ela. Então, é isso aí, placa. Tu foi guerreira. Tu lutou até o fim. Vai ficar guardadinha na sua caixa. De lembrança. E agora, como vocês viram, tudo tende a melhorar agora. Gameplays com bem menos lag até porque, pra placa de vídeo usar toda a força dela, ela teria que tá com uma placa mãe 3.0. A minha é 1.0, 16 vezes. É uma placa mãe boa ainda, só que, pra usar toda a potência ainda precisa de uma bem melhor. Não sei, né? Não sei se é bem melhor, enfim, porque eu não pesquisei. Mas, é basicamente isso. Precisa ter uma placa mãe melhor. E assim, galera. Mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigado por vocês que estão se inscrevendo aí, cara. Vocês... Não, muito obrigado mesmo, galera. Abração pra todos vocês. Obrigado por terem entendido. Vídeo novo já tem semana que vem. É isso aí. Ótimo dia. Ótima tarde. Ótima noite pra vocês. Valeu, espero que vocês entendam.